Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma data muito especial para mim. Agradeço a Deus por estar aqui, primeiramente. Meu aniversário hoje, mais uma primavera. E eu venho aqui compartilhar com vocês uma caixa recheada de falenópolis com haste floral, que eu acabei de ganhar de presente. Quem me presenteou com essas orquídeas aqui foi a minha mãe. E eu vou já mostrar todas elas para vocês. Eu vou virar aqui para mim estar mostrando, olha. Todas bem saudáveis e com haste floral. Que coisa linda, né? Melhor presente que eu poderia receber no dia de hoje. Agora eu vou mostrar todas elas para vocês. Agora eu vou mostrar uma por uma para vocês. Olha que coisa mais linda, gente! Vegetal super saudável. Haste floral. Tem algumas raizinhas secas, mas depois eu vou estar fazendo a limpeza. Colocando elas para estar hidratando. Para depois fazer meu replante. Nossa, estou muito feliz! Que presentão, né? Maravilhoso! Para quem gosta, para quem ama orquídeas, esse é o melhor presente. Aqui, ó. A hastezinha floral também. Vegetal saudável. Que coisa linda, né, pessoal? Mais uma. Olha a haste floral, vegetal. Essas orquídeas aqui, gente, elas não têm identificação, tá? Não têm identificação de cor. Então, vai ser surpresa quando abrir. Aqui está com um feridinho. Deve ser do transporte. Mas já está cicatrizado. Olha aí para vocês verem. E aí, quando abrir, que a gente vai vendo qual a cor que é. Mas se tiver repetida, para mim, não tem problema nenhum. Tá? Se tiver cor repetida aqui. Ó, mais haste floral. Estou muito apaixonada por essas meninas. A minha mãe queria comprar no supermercado. Mas aqui no supermercado é em torno de R$75,00 um fal. Eu acho, assim, muito caro. Aí, como o Romero, que é aquele rapaz que faz os cachepôs que eu compro com ele, o Sansão do Campo. Ele postou essas orquídeas nos stories dele. Aí, eu entrei em contato. E ele falou que era R$39,99, se eu não estou enganada. Aí, eu falei para a minha mãe. Ela falou assim, vai lá, então, escolhe cinco dessas aí para você. E eu fiquei muito feliz. Agradeci demais ela. E aí, eu escolhi essas aqui, ó. Bem saudável. Sei que vocês sempre gostam de saber aonde que a gente adquiriu. Vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição. Quem quiser entrar em contato com ele. Quem mora aqui em Cacual, na minha região em Rondônia. Compensa, tá, pessoal? Agora, para quem mora mais longe. O frete já vai ficar mais caro. Olha, mais uma. Todas com haste. Cinco orquídeas bem bonitas. Aqui, bem saudável. Vegetal bonito. E agora, eu vou estar só cuidando delas. Vamos fazer bastante replante. Eu vou ver como que eu vou replantar essas princesas aqui. Depois, eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dessas coisas lindas que eu ganhei de presente. Um ótimo dia para todos. Fica com Deus. E até a próxima.